No último episódio de Bedrock Survival, nós começamos o separador de itens da farm de peixe assado, que vai nos dar os itens para fazer a primeira loja do Rouse. Além disso, nós também contratamos reforços de peso à empreiteira Quaze para os próximos grandes projetos que vêm pela frente. Então foi vocês que a empreiteira Quaze mandou? Isso aí. Quaze? Sim, claro. Estamos aqui para ir. Eu vou ligar para lá porque eu tenho uma reclamação para fazer e logo o Kennedy... É o que o seu dinheiro dava. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Bedrock Survival. Essa série onde eu, do Quaze, jogamos com o Gabriel, o Vitor, o Matheus e o Foca construindo um mundo fantástico juntos. Nesse dia que passou e eu fiquei AFK, a gente já fez algumas mudanças aqui. Inclusive, a gente acabou de ganhar uma raid, um ataque naquela vila ali perto de casa porque a gente estava precisando de algumas esmeraldas para os projetos que vão vir a seguir. E é por isso que eu estou ali com o herói da vila. Inclusive, depois rolou até uma guerra de neve. E uma coisa muito bizarra que vocês vão ver agora. E de repente, nós abrimos a porta de um villager. Meu Deus, o que é isso? O aldeão estava deitado olhando para nós, perguntando. Você tem pão? Só isso aqui? Que coisa mais bizarra do planeta. Muito bom, velho. Muito bom se foi o melhor achado da sua vivência. Esse canal. Esse aqui é o famoso que dorme e lhe guarda na porta. É, olha lá. Sabe aquele povo que, tipo assim, faz a máscara e coloca a máscara com o olho aberto? Mas, na verdade, está dormindo. Está dormindo. Está dormindo no hardware, viu? Está dormindo de olho na porta. A diferença é que ele está com os dois abertos, né? Porque ele dorme de olho aberto também. É um olho no peixe e um olho no gato esse aqui. Mas, eles já fizeram várias mudanças aqui. Esses empreiteiros que eu contratei aqui são bons demais. Daqui a pouco eu não preciso de fazer nada. Só que não, né? Bom, aqui, logo de cara vocês já viram que o nosso cavalo já tem armadura de diamante. Porque a C estava minerando e encontrou a armadura e já colocou aqui no nosso cavalo. Outra coisa também é que o KB, ele está apaixonado com as cabeças. Virou o maníaco das cabeças. E não, eu não estou fazendo a brincadeira com o nome dele. KB com cabeças, tá? Isso é realmente um fato. Olha só aqui. Essa aqui a gente já tinha conseguido. A do Stray, né? A gente conseguiu agora. O KB conseguiu a do gato. Tem aqui também a do coelho. Olha só que fofinha essa cabeça. Eu sou apaixonado com essas cabeças, cara. Aqui tem o do zumbi aldeão. Tem do golem de ferro. Aqui, ó. A gente também fez uma remodelagem aqui. Porque a gente precisava de aumentar a quantidade de baús que a gente tem. Porque, né? A gente está conseguindo um tanto de recurso. E olha só. A gente conseguiu do Stray. Do aquele carinha que a gente já tinha, né? E olha o tanto de cabeças que a gente está colecionando aqui. E vai ser muito legal que eu já estou com um projeto em mente. Onde a gente vai usar essas cabeças, cara. Eu estou muito animado. E continuando a nossa aventura. Eu e o Kennedy, a gente já fez algumas reformulações aqui embaixo. O Kennedy já colocou aqui, ó. Um tanto de moldura com os devidos itens que vão ficar. A única coisa que eu estou em dúvida é se eu vou pegar essa concha de náutilo. Sei lá como é que fala isso. Náutilo. Ou não. Eu acho que não. Porque a gente não vai usar ela para muita coisa. E o peixe tropical também a gente não serve para muita coisa, não. Porque a mecacê está precisando de ajuda. Pronto. Acho que a gente conseguiu ajudá-la. Mas aí, essa é a minha dúvida. O que eu posso fazer também é fazer mais... Aqui, ó. Aqui está o gancho, né? A gente tem que talvez puxar isso aqui mais um bloco. Espera aí. Deixa eu quebrar esse bloco aqui. Puxar mais um bloco para fazer um outro separador. Tá. Mas eu não vou mexer nisso aqui agora, não. Vou mexer na volta. Agora, a gente tem que correr atrás do nosso bambu. Ah, mas tem uma coisinha aqui embaixo que a C começou a fazer também. Ela começou a fazer aquela farm zero tick. Quando você fica aqui em cima, ó. Fica gerando um tanto de cana, um tanto de alga ali. A alga vai ser muito boa para a gente utilizar. Não, agora deu um bug gigante aqui no Realms. Essa farm gera muita cana. E a alga vai ser muito, muito boa para a gente conseguir... Nossa, agora acho que a gente vai pegar um tanto de XP. Pegar o XP no 7. 11. Para ligar a fornalha, né? Só que em vez de usar a alga, eu vou usar o bambu. Porque ele é 100% automático. E por falar em bambu, agora está na hora da gente correr atrás dele. E ele está muito longe. E para isso, a gente vai precisar de ir pelo Nether. Vou pegar essas obsidianas aqui. Vou pegar a pederneira também. E vou seguir para o Nether em busca do nosso bambu. Que está 8 mil blocos de distância. Lógico que a gente vai pelo Nether. O que eu estou fazendo aqui fora? É pelo Nether. E pesquisando aqui no Chunky Base, olha só a distância que está aqui. A gente tem uma bambu jungle aqui em 7.856 e 320. Eu acho que é a mais perto. Então, o que a gente tem que fazer é encontrar as coordenadas corretas para a gente ir pelo Nether e fazer o portal lá. Eu vou anotar aqui a localização. 7.856 e 320. E vou fazer os cálculos para a gente fazer o portal lá no Nether. Eu acho que já estamos mais do que prontos para ir. Inclusive, eu coloquei pilhagem na minha espada aqui. Porque a gente está indo muito atrás de cabeça, cara. Qualquer mob novo que eu vejo pela frente, eu quero pegar a cabeça dele. Porque eu quero colecionar todas as cabeças aqui desse mapa. Bom, pelos meus cálculos, inclusive aquele site que eu entrei lá, o Chunky Base, vai estar aqui na descrição. Caso você queira utilizar. A gente precisa ir para o 982,40. Se eu não me engano, aqui vai para o 40. E depois a gente tem que ir para o lado de lá. Nossa, nós vamos mandar 800 blocos. Nós vamos mandar muito. Beleza. Então, para cá, é só a gente quebrar e chegar agora no 982. Nossa, vai ser uma jornada. Eu acho que eu vou... Sei lá, acho que eu vou abrir um episódio da Netflix aqui para a gente... Para a gente ficar distraindo até chegar lá. Gente, eu estou aqui fazendo essa ponte gigante aqui e pensando. Cara, ainda bem que a gente tem esse totem. Porque desde quando eu comecei a jogar essa série, eu desacostumei completamente de jogar sem ter uma armadura muito massa igual eu tinha antes. Então, eu estou morrendo muito, muito mesmo por desleixo. E aí, eu lembrei de um meme que a gente até postou aqui no canal já tem um tempo. Inclusive, se você não sabe, a gente posta memes na aba de comunidade do canal. Então, vai lá e dá uma conferida. E tem vários memes divertidos aí. Nossa senhora, eu estou com pouquíssimo bloco para você rir no seu dia a dia. Mas esse meme aqui foi muito engraçado. Porque acabou que como a gente diminuiu o tamanho do totem na mão, ficou parecendo tipo um ursinho de pelúcia. Então, quando eu deitava, todo mundo falava que eu estava com o meu ursinho Teddy. Conseguimos! Conseguimos! Mas tem um magma aqui, esse bicho quase que me jogou lá embaixo. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo entrar ali. Sem a encheção de saco dele. Será que a gente, por favor, bioma certo. Por favor, bioma certo. Conseguimos! Yes! Ha! Conseguimos, finalmente. Aí, uma jungle bonita, hein? Vamos aproveitar que a gente está aqui. Vamos pegar... Não, mas aí, para descer da árvore agora foi complicado esse negócio aqui, né? Vamos ter que fazer uma escada aqui de madeira. Pronto, conseguimos chegar aqui embaixo. Fizemos nossa escada. Até que ela não ficou tão feia, não lá. Tá, vamos quebrar isso aqui, então. Acho que assim eu quebro mais rápido. Beleza! Eu acho que a gente já tem o suficiente aqui para pegar só nove. Apesar que é bom a gente levar mais um pouquinho, né? Porque depois, sei lá, alguém quer fazer alguma coisa. Vou pegar aqui uns dois packs. Eu não sei se vocês lembram, mas do episódio de Bedrock Adventure que eu vim na selva, eu consegui pegar eles, mas eles morreram no meio do caminho. Vamos ver se a gente consegue levar eles junto com a gente dessa vez. Calma aí. Yes! Chega aí. Isso. Ah, maravilha! Nossos mais dois novos mascotes. Aí, conseguimos o nosso cacau e a nossa madeira para a gente precisar, caso a gente precise de pegar esse cacau. Agora está na hora da gente ir embora, então... Olha, jacate... Olha que bonitinho. Vem cá, você... Nossa, eu quero... Aquele ali eu quero. Aquele ali eu quero. Peraí, peraí. Não! Perdemos todos os papagaio quase chegando de novo, cara. Não acredito. A gente sempre perde o papagaio quase chegando, cara. Eu desisto de pegar os papagaio. Nossa, a gente tem que colocar eles num barco, senão eles sempre morrem. Mas, olha só, nós conseguimos os bambus que fomos atrás, então já está de bom tamanho. Olha só isso aqui. Parece que o KB conseguiu mais cabeças. Finalmente, acabamos a nossa máquina de transformar os peixes e de separar os itens ali da nossa farm de pesca. Minha jovem Libela e meu jovem Padawan. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que funciona esse sistema aqui, que é o nosso plano maligno. Assim, nem tão maligno para dominar o mundo. Ou pelo menos fazer a primeira loja, né? Porque dominar o mundo com peixe já fica difícil. Bom, e aqui na frente a gente já tem a primeira novidade. Eu fiquei com dó do KB, que ele ficou, tipo assim, sei lá... Ele deve ter ficado no mínimo umas três horas para conseguir essa cabeça do Enderman aqui, que é uma das cabeças mais raras. Agora só falta a gente deixar ela ali e ela sumir. Espera aí, deixa eu pegar esse trem aqui, deixa eu colocar. E a gente ganhou mais novas cabeças aqui na nossa casa. Bom, aqui embaixo nós fizemos algumas modificações muito importantes. A primeira é o seguinte. Eu expandi aqui o nosso sistema de separador de itens para a gente também conseguir pegar o couro. O couro, por quê? Porque a gente precisa de fazer moldura, né? E essa parte aqui gera o couro. A gente pode vender também. Eu acho que é um item muito fácil aí para a gente conseguir. Ah, eu sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. Espera aí. Você. Eu não quero você. Sai daqui. Concha. Aqui. Eu vou jogar a concha aqui, que ela não serve para nada. Ah, já está. Ah, menino. Bom, olha lá o menino aqui jogando item para a gente no meio do vídeo. Joga mais, joga mais, joga mais, joga mais, joga mais, joga mais. Olha só o menino. É um menino príncipe dos gravetos mesmo. Tá. E, inclusive, eu sei que vocês me pedem para fazer um sistema de separação de itens, um tutorial. Então deixa aqui embaixo que eu quero ver se vocês realmente querem. Porque se vocês quiserem, eu vou fazer não só desse aqui, mas daquele outro mais complexo que dá para você guardar vários itens em um baú. E desse lado de cá, a gente fez uma farm zero tick para poder farmar mais bambu, que é o que a gente fez aquela missão gigantesca. E ela funciona da seguinte forma, já está até lotado ali debaixo o bambu, porque para você que não sabe, aqui tem o defumador. Aí, ó, vou até pegar um pouco de salmão aqui, colocar aqui embaixo. O bambu vai aquecer. O salmão cru vai transformar ele em salmão cozido e vai aparecer aqui no baú de baixo. Isso vai ser para a nossa subsistência, já que nós somos quatro jogadores jogando aqui. Assim que eu ficar AFK naquela farm ali de cima, que é a farm de pesca, é só eu ativar essa alavanca aqui que vai ativar a nossa farm de bambu ali, ó. Vai começar a vir um tanto de bambu e vai abastecer aqui o nosso sistema de assar o salmão. Em relação ao sistema dessa farm zero-tick aqui, eu, como eu construí aqui numa caverna meio estranho, vai ser meio difícil de mostrar para vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos lá para o meu mundo tutorial para eu mostrar como que ela funciona rapidinho. Lembrando que já tem o tutorial dessa farm aqui no canal, hein. Vai aparecer aqui agora se você quer construir ela lá. O modelo que vocês viram lá é exatamente esse aqui, só que com dois pistões, né, porque a gente é pobre e não tem slime para fazer mais, senão eu até faria. Por mais que ela se mostrou muito eficiente, ela gera muito, tá, e ela utiliza um bug que é o seguinte, ó. Esse sistema aqui, que tem uma tocha, um bloco, um repetidor e uma headstone, isso aqui cria um loop, ó, esse loop aqui. E aí, ó, como tem esse bloco aqui que transmite esse loop para essa headstone, esses pistões ficam empurrando e puxando, empurrando e puxando em uma velocidade que essa areia que está aqui em cima, ela não cai, ó. Olha só, quer ver? Vou ativar ali, ó. Ela faz que vai cair, mas não cai. E isso faz com que esse bloco aqui atualize, esse bloco de cima de areia atualize e assim o bambu cresça que vai ser quebrado por esse sistema de pistão que está aqui em cima. E essa água aqui de cima, deixa eu liberar ela, aqui, aqui, isso, maravilha, é a que leva o bambu quando ele é jogado para frente para aqueles funis que levam para esse baú aqui, ó. Aí, ó, maravilha, funcionando 100%. Então, essa é uma farm extremamente simples, caso você queira fazer o tutorial, tá aqui no card também, tá aqui no link da descrição. E agora, o que a gente tem que fazer é ficar AFK aqui e pegar um tanto de peixe, um tanto de item para a gente abrir a nossa primeira loja, mas nós precisamos também de começar a pegar os itens para fazer a decoração da nossa loja, que o jatô em mente vai ficar muito legal. Mas antes de acabar o vídeo de hoje, eu gostaria de fazer uma surpresa para o Victor. Eu não sei se você está lembrado, mas dois episódios atrás, a gente fez uma troca, uma negociação com o Victor e prometemos para ele um livro de reparação. Então, aqui, ó, um remendo para o Victor Game, já estou com o nosso livro e agora a gente tem que entregar esse remendo aqui para ele. Só que, antes da gente ir, eu vou ter que fazer um banner aqui para a gente fazer o que eu estou pensando. Bom, já peguei aqui o estandarte laranja e o branco que a gente vai necessitar e eu convidei, olha só quem que vai lá com a gente, assim. Oba! Ó, só que é o seguinte, se você vai pelo Nether e eu vou com o cavalo, a gente vê quem vai chegar mais rápido. Mas eu não sei o trajeto da casa dele, não. É exatamente isso que eu estou contando mesmo, porque você não sabe, porque é bem mais longe, então eu vou pelo Nether. Pronto, chegamos aqui na Vila do Victor, ele nem sabe que a gente está aqui, ele não está online aqui também, não. Nós estamos vindo na surdina e o objetivo é a gente fazer uma surpresa para ele. Se a gente vai precisar de um lugar que tenha bastante água, a não ser que a gente faça a água aqui no chão. O que você acha? Onde que a gente pode fazer a surpresa? Hum, aqui no meio, a gente faz uma água aqui. Maravilha, então. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um balde aqui, se você... Opa, eu acabei te dando os dois. Está de parabéns. Vamos lá pegar a água ali na frente e fazer um pequeno lago aqui para a gente fazer a nossa surpresinha para entregar esse livro de reparação aqui ao Victor. Abrimos aqui um lago artificial na casa do Victor, que ele nem sabe o que ele tem e agora a gente vai fazer uma fonte infinita para poder encher isso aqui de água e depois nós vamos descer para poder ficar mais bonitinho. Vamos lá, Si? Embora. Errei. Já fizemos esse lago artificial gigante aqui, só que não, e agora a gente vai abrir um pouco mais aqui para baixo para deixar ele um pouco mais, digamos, parecido com o lago real. Vamos lá. Pronto, o lago artificial está pronto e agora a gente tem que fazer o barquinho onde a gente vai colocar esse livro de reparação aqui dentro. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos puxar aqui e vamos fazer um mini barquinho bem rapidinho, bem bonitinho aqui para ele. Solta a timelapse se ela funcionar. Pronto, o lago artificial está pronto e agora a gente vai colocar esse livro de reparação aqui. Pronto, a nossa gôndola está pronta e ficou até que bonitinho, né? Com as nossas cores aqui em cima. O que você acha, Silvia? Achei top da balada. Nossa, é porque vocês não viram como que foi para alinhar esse barco aqui dentro. E agora aqui, tem até essa corda aqui, só que fica bem bugada esse trem aqui, né? Mas finge que está bonito. Agora a gente tem que fazer o seguinte, a gente vai colocar uma placa aqui no meio, escrito assim, ó, reparação, peraí, reparacão para o seu coração. S2, beleza? E agora a gente vai colocar... Eu mexi o barco! Pelo amor! Peraí, peraí. Como é que eu... Não mexe não! Como é que eu vou? Não está ruim não, olhando aqui. Então vai. Vou colocar aqui e vou colocar também um remédio para o Vitor Gamer. E é o seguinte, eu vou pegar essa placa aqui e vou colocar lá na casa dele. Vamos lá, vamos lá, C. Maravilha! Agora sim, é só o Vitor encontrar um barco no C8, na casa dele, que ele vai encontrar aquele item que a gente vendeu para ele no episódio retrasado. Pronto, C, nossa missão aqui está finalizada. Vamos embora? Vambora! C, eu acho que a gente perdeu o meu arco. Você viu ele aí? Ah, eu acho que está nos baú ali embaixo. Não, 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 peraí, 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 peraí. Esses baú aí não, C. Esses baú aí não, isso aí é surpresa do próximo vídeo. Com certeza não vai estar aqui, vai estar em algum outro lugar. Ai, meu Deus! Desculpa! Ah, não, o arco estava aqui no meu inventário esse tempo. Ah, mas é um tom mesmo, viu? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Bedrock Survival. Se você está animado ou animada, assim como eu, para o próximo episódio, deixa aqui nos comentários o que você está esperando, o que você quer ver nessa série. E é claro, não se esqueça de deixar aquele like que nos ajuda e motiva bastante. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até amanhã às 11 horas com o Red Rock, a escola de Red Story do Bedrock. Fui! Você está... carente? Ele latiu para mim de volta. Você quer ir para casa? Acho que não. Você quer ir dormir? Corta a cabeça dele. Não deu certo, cabelo! Uhuhuhu!